Música A bela igreja da paróquia de Nossa Senhora das Dores foi cenário da cerimônia interreligiosa que marcou a passagem do Dia Nacional do Samba em Porto Alegre. Que todos saibam que uma escola indescribida é uma posição que o samba é uma razão que a dança é uma manifestação pública da obra divina a arte é divina e nós vamos, com a arte, realizar este ar que marca o 2 de dezembro como o Dia Nacional do Samba. Música O tambor está batendo o tambor está batendo o tambor está batendo o tambor está chamando o tambor está batendo o tambor está batendo o tambor está batendo o tambor está batendo A Zambique não se calar, ao sol do tambor e da comida, no machacar, chucaraca e pé, chucaraca e pé, da batida do pé. No machacar, chucaraca e pé, chucaraca e pé, da batida do pé. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento ímpar, sobretudo porque durante longo tempo esse espaço aqui nos foi omitido do ponto de vista histórico e também dessas referências, porque a própria comunidade negra necessita para resgatar símbolos da história que nós precisamos cultuar. E a figura do construtor dessa igreja, o escravizado na época, o Josimo, ela traz um elemento fundamental que há pouco nós refletimos aqui com o organizador do evento. Ele falava que nós estamos aqui também por justiça, sobretudo, que eu acho que isso nos dá ainda um ânimo maior de poder estar participando, trazendo hoje essas expressões culturais e artísticas para esse momento fundamental da nossa história nacional. O coral tem esse papel político, que é trazer as expressões musicais negras para os espaços da comunidade e da sociedade em geral, para que nós possamos firmar e reafirmar uma cultura que foi fundadora da nossa identidade brasileira. Aplausos 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 Uma cerimônia que reuniu católicos e seguidores da cultura afro. Aplausos 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 Música E é com esse espírito assim, né, de comunhão, de abraçamento, de abertura às bênçãos de Deus, nós queremos acolher nesse momento, então, a bênção arônica. Nós vamos estender as mãos, e aqueles que desejarem também podem estendê-la, nós somos outros, e nós prezamos uma primeira vez, depois que nós nos repetimos juntos, sabe, olhando aquele que está próximo, aquele que está próximo de nós, e dizemos assim, Música Como é que foi essa ideia e como é que foi trazer essa ideia aqui para a igreja? Nós fomos extremamente bem acolhidos pelo padre Almeida, paroco da igreja, porque ele faz parte de um grupo interreligioso, que tem o Babalorixá. E aí ele perguntou qual é a ideia, eu fui passando, fui comentando, e aí várias associações e parceiros começaram a se agrupar, o Aprossu, o Coral do Secune, a Bateria da Restinga, os Standart, a Udesca, não é? Os presidentes da Escola de Samba, e a gente conseguiu montar o evento, não é? Por quê? Porque teria que ser aqui na Igreja das Dores, teria que ser aqui nesse templo construído pelo negro, onde o negro deixou a sua vida, então teria que ser aqui, teria que ser numa igreja católica com os cultos afros, com vida, com música, com samba, com alegria, e principalmente que nós fôssemos respeitados. E hoje, nesse dia 2 de dezembro, é um marco para a cidade e para o Estado. Por quê? Porque o samba foi respeitado dentro de uma igreja, com os cultos afros, da forma com que a gente fez. Nós já temos experiências anteriores, nós já fizemos celebrações dentro da Catedral Metropolitana, dentro do Centro Cultural Islâmico de Porto Alegre, dentro da CIBRA, que é a Sociedade Israelita Brasileira, dentro do Templo da Igreja Anglicana, da Catedral Anglicana do Brasil, que é em Porto Alegre. Mas a experiência de hoje realmente é totalmente nova, porque nós conseguimos entronizar o samba ao nosso altar. Nós conseguimos trazer, porque esse altar dessa igreja, nós podemos dizer que é o nosso altar, os nossos ancestrais tiveram participação ativa na construção de cada tijolinho, de cada pedrinha, de cada pinturinha que teve nessa igreja, de cada alicerce que foi assentado, teve a participação da negritude, teve a participação também de colonizadores europeus, mas ela tem o histórico do... Hoje nós conseguimos mostrar que o diálogo amoroso é possível. O grupo de diálogo interreligioso de Porto Alegre, do qual nós fazemos parte, através do Conselho Estadual da Umbanda dos Cultos Afro-Brasileiros, onde também o padre João Almeida, aqui da paróquia das Dores, faz parte, nosso grupo interreligioso, para nós realmente é um marco, tanto que a partir de hoje já está sacramentado que dia 2 de dezembro Porto Alegre vai se reunir na Igreja das Dores para o dia do samba. Nós somos um estado considerado o estado mais racista e mais segregador do país e nós estamos mostrando que não é bem assim. Tanto que não é, porque nós somos um estado brasileiro que tem o maior número de tempos afro-brasileiros no nosso estado. As 14 cidades mais afro-umbandistas do Brasil são gaúchas e a cidade mais afro-umbandista do Brasil é Cidreira, aqui no Rio Grande do Sul. Então, para nós realmente é uma surpresa renovada cada vez que acontece um evento desse, que conseguimos reunir mais de uma religiosidade, porque nós temos o nosso grupo, o que significa interreligioso? É muito acima do ecumênico, o ecumênico hoje pressupõe apenas as religiões de origem cristãs e o interreligioso agrega todas elas, todas as religiões que quiserem participar, aderir ao nosso grupo, nós somos abertos à adesão de novas religiosidades. Nós programamos esse ato exatamente tentando contemplar a diversidade que se fez presente hoje aqui nessa noite. E como é que o senhor acha que foi a receptividade dos fiéis que frequentam aqui a igreja? Como é que o senhor acha que eles veem esse tipo de evento como aconteceu hoje? Olha, todos os que estiveram presentes aqui se manifestaram positivamente, gostaram, claro que é algo inusitado, diferente, mas eu creio que a gente tem que também ter essa abertura exatamente no sentido de ter uma convivência maior com todas as manifestações. E as manifestações de fé, eu me refiro, a gente poder também se encontrar, se reunir, celebrar, rezar juntos, independente da diversidade. Eu acolhi com muita surpresa e estou realmente muito feliz vendo esse povo todo dentro da Igreja das Dores, aqui na frente, na escadaria, porque hoje é o dia nacional do samba e por aquilo que nós ouvimos pelas letras dos sambas que foram executadas aqui, todo o clima que nós vivemos aqui mostra o quanto existe de raízes comuns entre as raízes religiosas e as raízes do samba. Quer dizer, o samba nasceu de um povo religioso e um povo que, por mais que expresse com exuberância no seu corpo, na sua ginga, a sua alegria expressa sempre com algum fundo religioso. É o que nós ouvimos aqui. Então, eu acho que foi um lugar muito feliz, que nos honra muito e também uma oportunidade de a gente fazer acontecer aqui de forma interreligiosa algo que o mundo de hoje precisa. Precisa de tolerância, precisa de compreensão, precisa de mútuo enriquecimento e não de ressentimento e ódio que está crescendo no mundo. Precisa de tolerância, precisa de mútuo enriquecimento e não de ressentimento e não de ressentimento e não de ressentimento e não de ressentimento. E como é que foi a receptividade da Igreja Católica quando vocês chegaram com essa ideia? Foi maravilhosa. Padre Almeida é uma pessoa sensacional. Ele é um padre de mente aberta. E houve essa fusão e houve essa maravilha que vocês todos viram, que o Brasil não conhecia e que vai ficar conhecendo. Amigão, chega um pouquinho para a sua esquerda, é para nós, por favor. Amigão, chega um pouquinho para a sua esquerda, é para nós, por favor. Amigão, chega um pouquinho para a sua esquerda, é para nós, por favor.